Polícia Militar prende quadrilha acusada de realizar vários assaltos na cidade de Debuqui. Mostre a realidade desse país aí. Olha, a bareta policiais lotados na delegacia regional de instância conseguiram efetuar a prisão de Márcio José Santos Andrade, popularmente conhecido como Tatuzinho pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com o delegado Alain Falsino, as equipes realizaram abordagens ao suspeito que já possui passagem pelo sistema prisional pelo crime após investigações apontarem que Márcio José tinha realizado a comercialização de torpecentes. Em posse do suspeito, foi encontrado maconha e cocaína pronta para vendas. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas sendo conduzido à delegacia onde encontra-se à disposição da justiça. Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, bareta.